Todo ano durante a campanha Criança Esperança surgem boatos que deixam algumas pessoas desconfiadas. Ok? É normal. Mas eu e outros mobilizadores da campanha vamos ligar lá para a Unesco para entender melhor o caminho da doação. A gente tem esperança e não quer ter dúvidas. Marlova, o que é a Unesco? A Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Ajudamos no Criança Esperança para que o Brasil seja cada vez mais justo e possa atender nossas crianças, jovens e adolescentes em todo o Brasil. Qual o papel da Globo então na campanha? O papel da TV Globo é todo ligado à comunicação e ao artístico. O dinheiro da doação para o Criança Esperança sai da minha conta de telefone e faz exatamente que caminho? Vai para onde? O dinheiro da sua doação é depositado diretamente na conta da Unesco. Uma vez estando na conta da Unesco, ele é monitorado até que chegue ao seu destino final, que são os projetos apoiados pelo Criança Esperança em todo o Brasil. É verdade que o dinheiro do Criança Esperança é abatido no imposto de renda da Globo? O dinheiro do Criança Esperança vai diretamente para a conta da Unesco e não tem nenhum tipo de dedução fiscal. Não há nenhum tipo de benefício fiscal para a TV Globo e nem para a Unesco. Como são escolhidos os projetos apoiados? Os projetos apoiados são selecionados pela Unesco, seguindo uma metodologia e um conjunto de critérios. É um edital público, não há nenhum tipo de indicação ou favorecimento. E na Unesco, um comitê se encarrega de selecionar projetos que serão apoiados em todo o Brasil, procurando com que eles estejam não apenas nas capitais, mas também no interior e em pequenos municípios, cobrindo todo o território nacional. Quantos projetos recebem o dinheiro do Criança Esperança? A cada ano, esse número varia. São cerca de 80 a 100 projetos apoiados anualmente, selecionados pela Unesco, que monitora e fiscaliza cada centavo investido para ter certeza que os projetos estão, de fato, beneficiando crianças, adolescentes e jovens em todo o Brasil. E como um projeto pode ser apoiado pelo Criança Esperança? Anualmente, logo depois do show, nós abrimos o processo seletivo com um edital público transparente colocado no site da Globo, da Unesco e do Criança Esperança. Ali você encontrará todas as orientações para enviar o seu projeto. O dinheiro da doação é usado no show que a gente vê todo ano? O show é feito com recursos próprios da TV Globo. Não há nenhum risco de que a sua doação possa ser usada de alguma maneira que não seja investir e apoiar nos projetos sociais em todo o Brasil. Já entendi tudo. Vou pedir para todo mundo ligar e doar. Continuem doando. A sua doação ajuda a empoderar pessoas, criar oportunidades e transformar vidas. A sua e doação ajuda a empoderar pessoas, criatividade, criatividade e transformar vidas. Você cuidar de Locas